Vamos falar aqui de prisão, a polícia prende dois integrantes de uma narcomilícia na Zona Oeste. Um deles, preste atenção, ele era gerente do tráfico, mas dividia o lucro com o capitão da polícia militar. Esse capitão da polícia militar tá preso, tá preso, mas continuava dando ordens. Quem explica é Caio Alex. Rodou! Em um carro descaracterizado, policiais civis monitoravam o veículo onde estavam os suspeitos. Depois que os criminosos saíram da favela, bem próximo à Praça do Pedágio, os agentes da Delegacia de Bom Sucesso abordaram os ocupantes do carro. O alvo era o gerente do tráfico de drogas dos bairros de Vargem Grande e Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Douglas Patrick Ferreira Batista, de 30 anos, vulgo banha, foi pessoalmente buscar uma nova carga de drogas para abastecer a localidade que domina. Também foi preso em flagrante o motorista do veículo, Valdinei de Souza, de 44 anos. A 21DP aguardou um dia em que o próprio gerente fosse pessoalmente comprar essa droga e numa ação cirúrgica, sem disparar um único tiro, conseguiu abordar esse veículo após a compra. O veículo foi acompanhado antes de adentrar a favela e, posteriormente, ao sair da favela, já na linha amarela, foi abordado pela viatura da Polícia Civil da 21DP, que efetuou a prisão de Douglas e o motorista com uma certa quantidade de cocaína. Dentro do carro, os policiais encontraram uma caixa com vários frascos com drogas. No pote, a mensagem, qualquer violação, reclamar na boca. Segundo investigações, a droga foi comprada na comunidade da Vila do João, no Complexo da Maré. Vargem Grande e Vargem Pequena são regiões dominadas por narcomilicianos. E a polícia já sabe que esses criminosos terceirizaram a venda das drogas, ficando com a metade dos lucros. Inicialmente, ele foi arregimentado pela milícia, que o obrigou a comprar a droga da própria milícia. E, ao revender essa droga na sua região, na sua área de domínio da milícia, ele deveria, além de comprar a droga, passar 50% do seu lucro para a milícia. Então, um mecanismo altamente lucrativo para a milícia. O comando da milícia na região ainda é do capitão da polícia militar, Leonardo Magalhães Gomes da Silva, e do Gabriel da Silva Alves, o Biel. O capitão Leonardo Magalhães está preso desde julho do ano passado, mas, mesmo assim, segundo a polícia, continua comandando a quadrilha. O grupo é investigado desde 2018, por pelo menos seis assassinatos, além de tráfico de drogas, grilagem de terras e exploração de serviços ilegais. No ano passado, mostramos aqui no SBT Rio como os criminosos agem, matando e ameaçando quem tenta conter a ação deles. Imagens exclusivas mostraram um ataque à casa de um policial civil que denunciou os narcomilicianos em Vargem Grande. Ele foi alvo de, pelo menos, quatro ataques da organização criminosa. Infelizmente, a situação vem se tornando comum, as narcomilícias vêm se formando, ou seja, a milícia que antes atuava na venda de gás, de serviços, de transporte, etc., Vêm atuando também nesse ramo lucrativo, que é o tráfico de drogas. E, por outro lado, o tráfico também percebeu que esses ramos da milícia são altamente lucrativos e também vêm atuando nesse segmento. Então, está havendo uma simbiose, uma junção de funções. A prisão desse gerente, braço direito do capitão Leonardo, causa um baque à milícia que vai ter que se reestruturar para a venda de drogas.